Vilmar Ferreira, divulgações, opotência do Tocantins Levantei, com a cabeça fora do lugar Parei pra abastecer, de quebra lancei a pante Pronto pra incendiar, me toquei Tipo todo início de rolê Pra que aquela fadiga, essa vida bandida O corpo pede pra viver Tá passando uma hora, não dá mais pra dormir O espírito da rua vem falar mais alto aqui Meu corpo acelerado, nesse mundo varado De carro rebaixado, estilo dumps, sou topado Eu tô desgovernado, sim, diz que o Eric desandou E avisa aqui agora, onde vai tocar o terror Avisa pra trazer, uma pira pra chapar Explica pra suas dona que hoje o privo é open bar Open bar de amor Open bar de uísque, fumaça, serve batom Open bar de amor Beijo com tequila, limão da boca e champanhe Open bar de amor Open bar de uísque, fumaça, serve batom Open bar de amor Beijo com tequila, misturado com champanhe Open bar Alô meu parceiro, viu Marco Ferreira divulgações O potência do Tocantins, divulga mais aí papai Outra passando uma hora Não dá mais pra dormir O espírito da rua vem falar mais alto aqui Meu corpo acelerado, nesse mundo parado De carro rebaixado, estilo dumps, sou topado Eu tô desgovernado, sim, diz que o Eric desandou E avisa aqui agora, onde vai tocar o terror Avisa pra trazer, uma pira pra chapar Explica pra essas dona que hoje o frio é open bar Open bar de amor Open bar de uísque, fumaça, serve batom Open bar de amor Beijo com tequila, limão da boca e champanhe Open bar de amor Open bar de uísque, fumaça, serve batom Open bar de amor Beijo com tequila, misturado com champanhe Vai open bar Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Vendo Piseiro Com o Eric Navi Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Chegando a comitiva A galera do Piseiro Onde tem festa na roça Pode crer que eu tô no meio Sempre acompanhado da galera do chapéu Se eu só tiver ligado Forrozão é o que se pede Eu já chego no jeitão Que a moçada gosta Tomando uma gelada Topo qualquer parada Vaqueiro de verdade Sempre curte cavalgada O esporte que nós gosta É o show de vaquejada Cavalo arriado Sempre pronto pro combate Aqui não tem tristeza É só felicidade Parei não tá tocando O gráfico que contagia Nos braços de uma morena Vou amanhecer o dia Cavalo arriado Tá chegando a comitiva A galera do Piseiro Onde tem festa na roça Pode crer que eu tô no meio Sempre acompanhado da galera Do chapéu Se eu só tiver ligado Forrozão é o que se pede Eu já chego no jeitão Que a moçada gosta Tomando uma gelada Topo qualquer parada Vaqueiro de verdade Sempre curte cavalgada O esporte que nós gosta É o show de vaquejada Cavalo arriado Sempre pronto pro combate Aqui não tem tristeza É só felicidade Parei não tá tocando O gráfico que contagia Nos braços de uma morena Vou amanhecer o dia Cavalo arriado Sempre pronto pro combate Aqui não tem tristeza É só felicidade Parei não tá tocando O gráfico que contagia Nos braços de uma morena Vou amanhecer o dia Cavalo arriado Sempre pronto pro combate Aqui não tem tristeza É só felicidade Parei não tá tocando O gráfico que contagia Nos braços de uma morena Vou amanhecer o dia Viu Mar Terreira Divulgações O potência do Tocantins Viu Mar Terreira Viu Mar Terreira Divulgações O potência do Tocantins Viu Mar Terreira Vivia me dizendo que tem sentimento Jurava ter amor por mim há muito tempo Mas isso na verdade não passava De uma história mal contada Aos poucos eu fui percebendo De você fui me esquecendo Só que agora você quer replay Calma aí Já passou outra vez Estou Invertindo em um novo amor Que me queira como cê não quis Que me ame de verdade Sem amor de fake news Invertindo em um novo amor Que me queira como cê não quis Que me ame de verdade Sem amor de fake news Aos poucos eu fui percebendo De você fui me esquecendo Só que agora você quer replay Calma aí Já passou outra vez Estou Invertindo em um novo amor Que me queira como cê não quis Que me ame de verdade Sem amor de fake news Invertindo em um novo amor Que me queira como cê não quis Que me ame de verdade Sem amor de fake news Invertindo em um novo amor Que me queira como cê não quis Que me ame de verdade Sem amor de fake news Invertindo em um novo amor Que me queira como cê não quis Que me ame de verdade Sem amor de fake news Viu Mar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Vem com L.G. Davi Eu convidei toda a mançada Pra vir curtir meu piseiro Vai ser festa de vaqueiro Curtição e desmantelo A equipe tá formada Com os paredão de som Se liga na pancada Acho que hoje dá bom A mulherada já tá louca Louquinha pra aglomerar Venha, venha todo mundo Vamos todos se alegrar Já estou todo traiado No estilo made em roça Chapéu, butina e fivela É do jeito que nós gostam E solte o som aí, DJ Que hoje vai ser piseiro Tô, tô no meio do desmanteiro Chega de ficar parado Hoje eu quero sacudir Então vem fazer a poeira subir E solte o som aí, DJ Que hoje vai ser piseiro Tô, tô no meio do desmanteiro Chega de ficar parado Hoje eu quero sacudir Então vem fazer a poeira subir Eu convidei toda a moçada Pra vir curtir meu piseiro Vai ser festa de vaqueiro Curtição e desmantelo A equipe tá formada Com os paredão de som Se liga na pancada Acho que hoje dá bom A mulherada já tá louca Louquinha pra aglomerar Venha, venha todo mundo Vamos todos se alegrar Já estou todo traiado No estilo made em roça Chapéu, butina e fivela É do jeito que nós gostam E solte o som aí, DJ Que hoje vai ser piseiro Tô, tô no meio do desmanteiro Chega de ficar parado Hoje eu quero sacudir Então vem fazer a poeira subir E solte o som aí, DJ Que hoje vai ser piseiro Tô, tô no meio do desmanteiro Chega de ficar parado Hoje eu quero sacudir Então vem fazer a poeira subir E solte o som aí, DJ Que hoje vai ser piseiro Tô, tô no meio do desmanteiro Chega de ficar parado Hoje eu quero sacudir Então vem fazer a poeira subir Vem com Eric e David Eu não vou superar Eu cansei de superar Eu não vou superar Aquela malandra Que me enlouquecia Eu tô sentindo falta De ter isso todo dia Aquela sentada, sentada, sentada brava Aquela sentada, sentada, sentada brava Aquela sentada, sentada, sentada brava Vem com Eric e David WF Divulgações O original dos paredões Eu não vou superar Eu cansei de superar Eu não vou superar Aquela malandra Que me enlouquecia Eu tô sentindo falta De ter isso todo dia Aquela sentada, sentada, sentada brava 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 Sempre atra Teste tudo É percentual de todos É spine para Guy Você dizia que me amava, mas nunca me deu valor E eu de besta acreditei no seu amor E fazendo de vozinha, mendigando minha atenção Mas peraí, no seu jogo não caiu não Vai se correr o risco de haver recaídas Vou me preparar com meu baldinho de bebidas Ele tem seus convidados É o uísque, vodka e gelo Torote e o paeiro Assim vou me livrando De você nem tô lembrando É o uísque, vodka e gelo Torote e o paeiro Assim vou me livrando De você nem tô lembrando Você dizia que me amava, mas nunca me deu valor E eu de besta acreditei no seu amor E fazendo de vozinha, mendigando minha atenção Mas peraí, no seu jogo não caiu não Vai se correr o risco de haver recaídas Vou me preparar com meu baldinho de bebidas Ele tem seus convidados É o uísque, vodka e gelo Corote e o paeiro Assim vou me livrando De você nem tô lembrando É o uísque, vodka e gelo Corote e o paeiro Assim vou me livrando De você nem tô lembrando É o uísque, vodka e gelo Corote e o paeiro Assim vou me livrando De você nem tô lembrando Chama, 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 chama Vem com Eric e Davi É só no piseiro Esse som que tá tocando Vai fazer você dançar Balançar, sacudir Pressão de swing aqui Não perca tempo e vem dançar Forró Curte um piseiro dos melhor Os paredões de som É só pra cadão Toca esse solinho que anima o povão Esse som que tá tocando Esse som que tá tocando Vai fazer você dançar Balançar, sacudir Pressão de swing aqui Não perca tempo e vem dançar Forró Curte um piseiro dos melhor Os paredões de som É só pra cadão Toca esse solinho que anima o povão Oh, oh 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 Oh, oh 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 oh, oh 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 É só piseirão Olha novinha, deixa eu te falar Quando toca esse piseiro fica louca pra dançar Não pode ouvir esse som do paredão Que a sua bunda vai descendo até o chão Olha novinha, deixa eu te falar Quando toca esse piseiro fica louca pra dançar Não pode ouvir esse som do paredão Que a sua bunda vai descendo até o chão Quando ela tá em casa, ou se tá na balada Tudo ouve ela fica embrasada Louca pra mexer na rapa Mas amiga ela quer dançar Os passos querendo pegar É só botar pressão que todo mundo vai truvar Desce, desce, desce até o chão Chama as amiguinha pra curtir o piseirão Desce, desce, desce até o chão Chama as amiguinha pra curtir o piseirão Olha novinha, deixa eu te falar Quando toca esse piseiro fica louca pra dançar Não pode ouvir esse som do paredão Que a sua bunda vai descendo até o chão Olha novinha, deixa eu te falar Quando toca esse piseiro fica louca pra dançar Não pode ouvir esse som do paredão Que a sua bunda vai descendo até o chão Quando ela tá em casa, ou se tá na balada Tudo ouve ela fica embrasada Louca pra mexer na rapa Mas amiga ela quer dançar Os passos querendo pegar É só botar pressão que todo mundo vai truvar Desce, desce, desce até o chão Chama as amiguinha pra curtir o piseirão Desce, desce, desce até o chão Chama as amiguinha pra curtir o piseirão Desce, desce, desce até o chão Chama as amiguinha pra curtir o piseirão Desce, desce até o chão Chama as amiguinha pra curtir o piseirão Desce, desce, desce até o chão Chama as amiguinha pra curtir o piseirão